Quando dedicação e confiança são sinônimos de prazer, quando as menores coisas viram as mais importantes, quando o trabalho se transforma em paixão, a felicidade torna-se alegria cotidiana e o tempo passa a estar ao nosso lado para escrever a nossa história como sempre sonhamos. Porque para nós, construir é o mais importante. Construir sonhos. Afinal, a vida tem muito mais sentido quando você sonha. T.L. Engenharia. Você imagina. A gente faz. A gente faz.